E aí galera que acompanha o MTB90, quem vai responder hoje as perguntas do bate-guidão é a Luma Diniz, atleta Trek. E já vamos começar. Luma, XCO ou XCM? Ah, XCO. 100 ou 125 milímetros? 100 milímetros. Canote normal ou canote retrátil? Canote retrátil. Full ou hardtail? Full suspension. Pneu 2.25 ou 2.3? 2.3. Massagem ou alongamento? Massagem. Gelo ou meia de compressão? Gelo. Regenerativo ou day off? Day off. Watts ou na raça? Watts. Circuito de Araxá ou de Petrópolis? Araxá. Avancine ou Cocuse? Gosto dos dois. Tem que escolher um aqui, esse é o grande polêmico do quadro. Ah, campeão mundial. Jaqueline ou Raíza? Também gosto das duas. Campeã brasileira. Quem é campeã brasileira? Jaqueline Mourão. Boa, essa foi a Luma participando aqui do bate-guidão. Tá bom. Tchau. Vá.